Quais as suas verdades que são divulgáveis? Quais as verdades sobre você ficam saborosas aos seus ouvidos da boca dos outros? Quais as verdades que você quer esconder, como sob o manto de um rei que matará a quem as descobrir, para que a ilusão da sua perfeição seja uma verdade? Se temos ao outro como parâmetro, jamais seremos belos e perfeitos aos nossos próprios olhos, pois já dizia o ditado, o fruto do vizinho é sempre mais gostoso. Mas será esse ditado verdadeiro? Será que podemos ver nos espelhos dos olhos dos outros fatos que desgostamos em nós, de maneira mais branda, aceitando até mesmo o julgamento maldoso, reconhecendo nisso a defesa do outro contra outras verdades nossas que os assombram por sermos melhores do que eles reconhecem em si mesmos? A assertiva, nenhum homem é uma ilha, significa que todos precisamos de companhia. Se percebemos isso, seremos como uma árvore em uma floresta, cumprindo com nossos compromissos existenciais e dando o nosso melhor, com nossas limitações, em meio às limitações dos demais, tão árvores quanto nós. Música 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 Música